Pessoal, logo ali atrás, ou seja, mais à frente, como vocês estão vendo aí, fica o distrito de Juliânia. Eu estou vindo de Herculândia. Herculândia tem uma vicinal que liga até a Juliânia. E aqui em Juliânia, pegando para a esquerda vai para Tupã e à direita para Queiroz. Então eu estava vindo de lá. Esse sentido aí é um pouco mais à frente a Juliânia. Depois você vai ter a vicinal que liga a Herculândia. Eu vim no sentido contrário, vim de Herculândia para cá. Pessoal, olha aqui o Canavial, que coisa linda. Canavial. Tem muitas pessoas que não conhecem, né? Aí está o Canavial. Lembrando que essa região é a região da usina, né? Aqui em Queiroz tem a usina. Então aí está o Canavial. Vou tirar um pouco do zoom. Está o Canavial aí. E logo mais ali o Trevo. Ali está o Trevo. Para a esquerda você vai para Tupã. E para a direita você vai para Queiroz. Então esse é o sentido Queiroz. Esse sentido à direita aqui é a Queiroz. Lá mais ao fundo é Canavial também. Como vocês podem observar. Eu vou pegar para a direita no sentido Queiroz. Lá ao fundo, aquele verde é Canavial. Por causa da usina, né? Essa região aqui também tem bastante Pés de Manga, né? Bastante Pés de Manga. Como vocês podem observar. Tudo isso aqui são Pés de Manga. Aqui à direita. Tudo isso à direita aí são Pés de Manga. Não se esquece que o seu like, o seu comentário é muito importante para o canal. Você já fez esse trajeto? Eu já conheci aqui. Lembrando que eu passei pelo distrito de Juliana. E agora eu vou pegar para a direita indo no sentido Queiroz. E se você pegar ali para a esquerda, você vai para Tupã. Conhece a cidade de Tupã? Já ouviu falar em Tupã? E Queiroz. Você já ouviu falar em Queiroz? Sabia que lá em Queiroz você pode pegar para a direita indo para Pompeia. E para a esquerda você pega para Penápolis. Você vai para Penápolis, Alto Alegre. Se você pegar para a direita, se você pegar para a esquerda, você vai para o sentido Luiziana, Araçatuba. Olha só, pessoal. Muito obrigado aí por você que está deixando o seu like, o seu comentário. Que você, visitante, se inscreva para dar uma força. Então, mais uma vez aqui, mais uma aventura. Deixando o estado para vocês aqui. Nessa segunda-feira, dia 25. Segunda-feira de manhã, 11 da manhã. 25 de novembro de 2024. Um lindo dia. Está bem claro. Um dia maravilhoso. Então, pessoal. Esse aqui é o rio Cangang. Vocês viram lá que ele está bastante estreito. Ali na bicinal que liga Pompeia-Queiroz. Aqui já é Queiroz. O sentido aqui vai para Queiroz. Esse sentido aqui vai para Queiroz. É onde que eu estou indo. Eu estou vindo daqui, ó. Eu estou vindo do sentido Tupã. Eu entrei lá em Herculândia. Peguei Herculândia. Passei por dentro de Juliana. E lá no trevo de Juliana eu peguei para... Trevo de Juliana eu peguei para Queiroz. O sentido Queiroz, né? Como vocês podem ver na imagem. E agora está aí o rio Cangang para vocês. Olha como ele está mais aberto. Olha só. Não dá para ver o que é aquilo lá dentro. Não sei se é um pato ou o que. Tem um animal dentro. Bem lá ao fundo. Vocês vão observar que tem um animal lá dentro. Agora eu não sei o que é. Mas aparentemente é um animal, né? Aparentemente é um animal. Bem lá na curva. Ou é um animal ou é um galho. Porque não está se mexendo, né? Dá para saber ao certo o que vem a ser, né? Mas aí está para vocês o... O rio Cangang aqui na... Já próximo a Queiroz. Bastante vegetação, óbvio, né? Bastante vegetação aqui. Vamos ver aqui do outro lado, né? Vem vindo um veículo ali. Esperar o veículo passar. Eu vou atravessar. Ver como está ali do outro lado também. A questão aí do... Do rio Cangang, né? Parece que está bastante tranquilo. Sabe, sinal? É pouco movimento. Às vezes dá bastante movimento de caminhões, né? De carreta. Aqui está o outro lado do rio Cangang. Então está aí para você um pouco mais do rio Cangang. Lembrando que ele passa lá por Pompeia, né? De Cravinhos, né? No sentido Cravinhos, este rio passa. Só que ele está bastante estreito devido à vegetação. Que tomou conta, conforme vocês podem observar. Então esse é o sentido Tupã. Indique parente, um parente, para um amigo. O canal Memórias do Interior Paulista. Para um saudosista que gosta de ferrovias, gosta de trem. Eu estou fazendo a cobertura aí sobre a volta do trem. Aí está a Guerreira, agora pegar a Guerreira aqui e no sentido Queiroz, passar ali por Queiroz e pegar no sentido Pompeia, que são mais 40 km. De Queiroz até Pompeia são mais 40 km. Já estou passando aqui pela cidade de Queiroz. Aqui você vai lá para dentro da cidade de Queiroz. Já estou aqui na saída no sentido Pompeia. Pessoal, tudo aquilo ali é verde, é cana, é o canavial. Aqui na minha direita a terra preparada para o plantio, né? Já com algumas canas plantadas, pés de cana. E vocês podem observar agora, indo para a esquerda, indo para a esquerda, todo esse verde, todo esse verde que vocês estão vendo aí, é plantação de cana. Todo esse verde é um canavial, ó. Ao longe aí tudo é canavial, pessoal. E mais para a esquerda vai ter mais terra preparada para o plantio. Eu estou indo nesse sentido aqui, que é o sentido Pompeia, é o sentido que eu estou indo agora. Mais para a minha esquerda aqui, ó. Olha só a terra preparada para o plantio ali, ó. Tudo canavial também, ó. Olha só, uma grande área preparada para o plantio. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês que existem duas fontes aqui, né? Aqui é a fonte Minas Nestor de Barros, né? Por isso que tem aquelas iniciais lá, NB, NB, Nestor de Barros. Quem foi Nestor de Barros? Foi um prefeito aqui na cidade de Pompeia. Essa é a sentido Queiroz. Então, tem aquela fonte ali, né? Com a qual vocês já viram. E tem essa outra fonte aqui, que eu acabei de mostrar para vocês também. Então, são duas fontes, né? São duas fontes aí, como vocês podem observar. Lembrando que a água, ela vem de lugares diferentes, né? De nascente diferente. Então, está aí, muito verde para vocês. E o pessoal para o carro ali, onde está parada a moto. Esse espaço ali é para as pessoas pararem o carro ali. Para poder carro, né? Caminhonete e tal. Para poder, até caminhão para ali. Para poder fazer a coleta da água. Eu vou continuar aqui, então, no sentido Pompeia. Então, eu vou estar aqui. Obrigado.